Música Estamos aqui no Espaço de Lazer Comunitário da Lagoa do Peri. São espaços como esse que Florianópolis precisa ter cada vez mais. As crianças em nosso município precisam ter mais atenção. Vários lugares, comunidades que estamos indo e visitando, há uma demanda muito grande, onde a população não consegue colocar as suas crianças para brincar, desenvolver sua cognição, seja na cultura, seja na educação física, seja inclusive em espaços onde ela possa exercer a sua cidadania. Nós em Florianópolis, a nossa candidatura exige que nossa cidade seja voltada também para as crianças. Portanto, temos uma proposta, que é a cidade de Florianópolis para as crianças. Queremos contar com você para apoiar essa ideia. Espaços como esses precisam ser cada vez mais democratizados em nossa ilha e no continente. K do 13, 1, 2, 3, pela primeira vez eu tô contigo, meu querido, tô contigo, meu querido, tô contigo.